E aí meus amigos, mais um vídeo para nossa série de loadout. Dessa vez eu estou trazendo a AUG. Mas não só a AUG, eu estou trazendo três loadouts diferentes que você pode usar nela para o Warzone ou para o Multiplayer. Vamos começar então pelo loadout do Warzone. Assim como vários loadouts que eu tenho aqui, acho que todas as minhas armas que eu já trouxe aqui tem isso, estão usando o supressor monolítico. Pelos ganhos óbvios da supressão do som, não aparecer para os seus inimigos no radar, na bússola e etc. E o alcance de dano que ele dá, a preservação do dano com a distância que ele promove para a arma. Os contras dele seriam todos na mobilidade, reduzindo a velocidade para apontar a mira e a estabilidade do movimento ao mirar, que pouco vai influenciar no jogo do Warzone para esse loadout. O cano que eu estou usando aqui é o de 622mm, ficando longo. Ele vai dar mais alcance de dano e velocidade dos projetos, junto com um controle de recuo. Ou seja, reduzindo o recuo vertical da arma, no eixo Y. Os contras dele seriam também na mobilidade, reduzindo a velocidade para apontar a mira e a velocidade de movimento, como a gente já está acostumado em camos longos. Não coloquei nem laser, nem lente, nem coronha nesse loadout, porque eu não vejo que precisa de lente e também não precisa tanto de mobilidade para o Warzone. Detalhe aqui para o Warzone nesse loadout. No Warzone o tempo para matar é muito maior, então você não tem tanta vantagem assim entrando na mira antes dos seus adversários. Mas vale você focar em consistência nos disparos, ou quem sabe mirar no HS. Então vamos lá. O próximo passo aqui seria o acoplamento, que eu estou usando a empunhadura de mercenário nesse loadout, que ela vai dar mais controle de recuo para a nossa AUG e precisão de tiro livre. Como essa classe ficou lenta na entrada na mira, eu opto por ter uma boa pressão de tiro livre, porque eu posso apertar, por exemplo, no meu caso do controle do Xbox, o botão de mirar e de atirar juntos, e enquanto vai entrando na mira ele já vai dando disparos precisos com essa melhoria de precisão. Os contras dela seriam também na mobilidade, afetando a velocidade de movimento ao mirar e a velocidade para apontar a mira. O próximo passo seria na munição. Assim como nos meus outros loadoutes de Warzone, eu opto por carregadores maiores. Nesse caso, a gente está trazendo o carregador NATO de 5.56 de 60 projéteis. Esses 60 projéteis de fuzil, no caso, repara pelo caribe 5.56 NATO ali, vão dar um maior dano, maior alcance. O carregador dá mais capacidade por ser de 60. E os contras vão ser um aumento no recuo vertical, redução de velocidade para apontar a mira e de movimento. O recuo dessa arma ficou muito bom, porque a gente já botou tanto no empunhadura como no cano, com uma grande melhoria de controle de recuo. Não vai ser o fato de a gente estar usando um caribe 5.56 que vai afetar a nossa jogabilidade, tanto assim. O último passo dela é a fita aderente pontilhada, porque eu optei para dar um pouco mais de mobilidade, melhorando a velocidade para apontar a mira e reduzindo o atraso. Ali ele bota um mais, mas essa tradução nova, que é meio idiota, ele reduz o tempo que a arma fica pronta depois de correr para poder efetuar disparos, tendo contra a estabilidade de mira. Uma alternativa aqui, caso você ache que essa arma classificou muito lenta, que está impossível de jogar, você pode trocar essa fita aderente pontilhada por um laser tático. O ganho de mobilidade é basicamente o mesmo ali nos stats, só que aqui ele vai dar mais velocidade para apontar a mira, contribuindo também com a estabilidade de mira e estabilidade de movimento ao mirar. O contra dele é que o laser fica visível para os inimigos. Caso você goste de segurar um ponto fixo no Warzone, ou seja, ficar camperando, pode não ser uma boa ideia, porque o seu laser vai ficar disposto indicando de onde você está mirando no seu adversário. O próximo loadout da AUG aqui, ele também é nesse formato Assault Rifle, com munição 5.56, que eu uso normalmente no modo Ground War ou Guerra Terrestre no Multiplayer. Ele vai trazer o carregador de munição NATO 5.56 de 30 projetos, e não de 60, para não afetar tanto a nossa mobilidade. O que vai afetar, então, vai ser o aumento de dano e alcance do calibre, e o contra é um aumento de recuo vertical. Mas esse controle de recuo aqui está muito controlável, não vai ser nenhum problema aqui. No cabo, eu estou usando a fita aderente pontilhada pelos aumentos de mobilidade, que vai aumentar a velocidade com a mira e reduzir o atraso da arma ficar pronta depois de correr. Tirando um pouco da nossa estabilidade de mira. Nesse caso, eu também estou usando o cano de 622mm longo, que ele vai dar mais alcance de dano, velocidade de projétil, e melhorar o controle de recuo vertical, que vai melhorar por causa do 5.56, que vai ser uma boa compensação para ele. Ele vai nos tirar um pouco de mobilidade, claro, velocidade para ponta mira e velocidade de movimento, que nós já estamos compensando a ponta mira na fita aderente pontilhada. Velocidade de movimento, eu não achei que ficou lenta, vai do gosto. Caso você prefira, você pode muito bem trocar pelo cano estendido de 407mm. Ele vai melhorar menos o recuo, mas ele vai afetar menos a sua mobilidade. Também vai dar um pouco menos de alcance de dano e velocidade de projétil. Mas, para um fuzil, ele fica bem eficiente também. Eu não entendo bem qual é a moral desse cano 407mm de peso leve, porque ele não dá nenhum ganho de mobilidade acima dos outros 407mm, muito pelo contrário, ele não dá controle de recuo. Eu não entendo bem qual é a moral disso aqui. Se você souber, por favor, comente aqui embaixo, que eu fiquei bem em dúvida. Claro, estou trazendo aqui, assim como quase todas as minhas armas, eu acho que todas, o supressor monolítico, pelos ganhos dele na supressão de som e o alcance do dano da arma. Os contras vão afetar só a mobilidade, na velocidade de apontar a mira e na estabilidade de movimento ao mirar. Essa classe também pode ser usada no Warzone, principalmente no modo saque. Mas, por gosto, eu utilizo a outra com o carregador de 60 projétil, que deixa muito melhor para matar 2 ou 3 inimigos, ou até 4, e podendo eliminá-los depois de abatê-los. É uma arma bem forte, então 60 projétil no carregador dão conta de uma galerinha. Nesse caso, para dar mais um boost de mobilidade ainda, eu estou usando o laser tático. O laser tático vai aumentar a velocidade para apontar a mira bastante, vai melhorar a estabilidade de mira e a estabilidade de movimento ao mirar, que me ajudou muito no modo Ground War para entrar numa sala e abater quantos inimigos forem necessários. O contra-dialer é que o laser fica visível, então caso você não queira ficar visível para os seus inimigos na hora que você está apontando a sua arma, você pode optar por botar a coronha Ford Tech CQB, que vai melhorar a velocidade de apontar a mira, tirando um pouco a estabilidade de mira, mas não vai deixar você visível e o ganho de mobilidade dela é bem válido, vai melhorar bastante a velocidade de entrada na mira, recomendo também. Chegamos no último loadout da AUG agora, esse aqui é o meu loadout SMG, que é o loadout da classe de onde ela vem, a AUG nesse jogo, a plataforma principal dela é uma submetraladora, seria a AUG e para de 9mm, então a gente tem aqui na boca também a supressão monolítica, pelos mesmos ganhos das outras classes, o aumento do alcance e a supressão do ruído, afetando um pouco a mobilidade. O cano estendido aqui eu coloquei de 407mm, porque sinceramente eu não vejo nos stats o ganho de mobilidade por peso leve, mas caso tenha algum ganho de mobilidade que não aparece aqui, eu recomendo que você utilize, porque ela ficou um pouco lenta de entrada na mira. Por que ficou um pouco lenta de entrada na mira? Porque eu optei pela empunhadura de mercenário, essa empunhadura aqui, ela vai nos dar controle de recuo vertical e precisão de tiro livre. Eu optei pela precisão de tiro livre, porque essa arma é muito boa de tiro livre, ela tem uma precisão de hipfire legal, e com essa empunhadura eu me sinto confiante para usar os poucos projetos do carregador dela, apenas 25, em confrontos próximos com um tiro livre. Também tem a opção de você estender o carregador para 32 projetos, se você quiser sacrificar um pouco de mobilidade. Aí vai na sua opção tirar alguma das peças aqui para colocá-la. No cabo eu estou usando a fita de anel espontilhada, pasmem, pelos aumentos de mobilidade que ela nos traz, a velocidade para apontar a mira, e a ficar pronta mais rápido depois de correr. O contra seria a estabilidade de mira, que não afeta muito mais sem medida. Eu estou usando aqui o apoio de rosto Forge-Texi que urbina a coronha para aumentar mais ainda a velocidade de apontar a mira, e ele reduz mais um pouco a estabilidade de mira. Mas, de novo, no SMG não vai fazer tanta diferença. Caso você prefira um aumento maior ainda de velocidade para apontar a mira e não ligue para você ficar exposto ao estar mirando, também recomendo que você coloque um laser tático nela no lugar da coronha ou do cabo. Porque ele vai dar uma mobilidade muito legal para ela, vai entrar na mira boa. E vocês podem ver nos clipes que ela parece meio lenta. Pelo menos eu senti ela meio lenta quando eu estava jogando para uma SMG. Mas, mesmo assim, ela é muito efetiva e costuma dar uma gameplay muito divertida. Bom, esses são os três loadouts de água que eu tinha para trazer para vocês hoje. Comentem aqui embaixo que vocês fariam a diferença. Não esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei ou com um não gostei, sei lá. Se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder os próximos loadouts. Acompanhem os clipes aí que eu vou marcar qual loadout é qual. Até a próxima e um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí . 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